Quando você me ouvir cantar Venha, não creia, não dou o perigo Digo, não digo, não ligo Deixo no ar Eu sigo apenas porque gosto de cantar Antigamente quando eu me excedia Ou fazia alguma coisa errada Naturalmente minha mãe dizia Ei, minha criança não entende nada Por dentro eu via satisfeito e mudo Eu era um homem e entendia tudo Minha triste história vou lhes contar E depois ouvi-la sei que vão chorar A tempos eu não sei o que é um bom prato Eu sou negro gato Eu sou negro gato As flores também nascem com espinhos O meu copo encheu Vou derramar com raiva e carinho Esse veneno que é teu Aí fui disfarçado de corcunda de Notre-Bronx É só olhar e ver É só olhar pra ver que eu sou do sul A minha terra tem um céu azul É só olhar e ver Eu sou do sul Eu vou fugir, eu vou fugir agora mesmo Eu vou sair por essa porta Eu vou caminhar até o final da rua Eu vou por essa avenida fora Eu vou deitar o cabelo Eu vou cruzar os oceanos Eu vou subir as cor de reina Mas eu vou fugir de ti Porque eu te amo demais Isso não me serve Eu não te aguento Eu não te suporto Bye, bye Eu vou subir as cor de reina Eu vou subir as cor de reina